Olá rapaziada, mais um vídeo aqui no nosso canal RBFootball e nesse vídeo trazendo as dicas da rodada de número 4 do Campeonato Brasileiro Cartola FC 2019. Pessoal, estamos aqui com 122, praticamente 123 cartoletas, dá para montar um bom time e a gente vai estar aqui dando uma passada na nossa liga, a nossa liga aqui RBFootball, deixa eu colocar aqui, você que ainda não está na liga, 47 participantes, a liga clássica RBFootball e você participa com a gente aí. E a gente dá uma passada aqui no campeonato, no campeonato Lázaro está em primeiro lugar com 291 pontos, o Gilvan em segundo com 280, o Igor em terceiro com 268, aí em quarto lugar tem o Evandro, em quinto o Arley de Bestia com 251, Gabriel 245, o Tilão 245, o Thales está com 241 e eu estou aqui com 237, RB canal do YouTube 237 pontos e o Márcio Dias com 236. E vamos ver aqui da última rodada para a gente dar uma moral para aquele que pontuou mais, aquele que fez mais pontos. Aqui da última rodada a gente vai olhar e foi o Lázaro Neto com o time Flá da Nação 2, 92.35 e a gente vai dar uma moral para ele aqui, vendo o time que ele montou, ele colocou o Diego Alves, fez um ponto, não negativou com nenhum jogador, né? Não negativou com nenhum jogador, Renan Lodi 3 pontos, o Jorge, me tocou com o Jorge em 17, Pedro Jeromé 8, Rodrigo Moledo 9, Elias 2, Léo Sena 8, Diego, o Diego foi mal, né? Inclusive foi meu capitão. Vitinho, ele colocou o Vitinho de capitão, também coloquei o Vitinho, só que não coloquei de capitão. Vitinho foi bem, Pedro e o Paulo Guerreiro, também coloquei o Paulo Guerreiro no meu time. Então tá aí 92.35, foi o mito aí da última rodada. E agora a gente vai para a nossa, deixa eu voltar aqui para a nossa Liga Mata-Mata, onde eu tô na final, pessoal, fui para a final aí, cadê? A nossa Liga Mata-Mata aqui, RB Copa Disney e tá aqui, a grande final, aqui ó, vai ser eu e o Lucas do time T, e olha aí a final, eu contra o Lucas do time T, e aqui o terceiro lugar fica entre o Maílson Prince e o Marco Aurélio. Tá aí ó, a semifinal, eu eliminei, 69 pontos eu fiz, eliminei o Maílson que fez 32, e o Lucas fez 75 e venceu o Dostapa aí, 64 pontos ele fez. E a grande final, próxima rodada eu contra o Lucas, e que vença o melhor. Tá ok? Vamos aqui agora montar o nosso time, eu vou montar o nosso time, pessoal, dessa forma aqui ó, para essa rodada eu vou pela média, entendeu? A gente sempre vai pelo preço, sempre a gente coloca o preço, né? A gente sempre coloca do maior para o menor, o Vanderlei tá custando 23 cartoletas, é o mais caro, mas para essa rodada, pessoal, estamos aqui bem, 123 cartoletas, então a gente vai na média, a gente vai pela média, dos mais altos aqui, a gente vai procurar aquele que tá com a média boa, e a gente vai colocar. Então, começando pelo nosso goleiro, nosso goleiro, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu quero dar uma moral, e até te convido a você fazer isso. Até no sábado, a gente aí, colocar o Sidão, pelo que o Sidão passou aí no fim de semana, esse constrangimento aí, então eu quero dar essa moral a ele, até o sábado pelo menos aí, e olha que o Sidão é uma boa, enquanto o Havaí dentro de casa, não tá ruim não, mas ainda assim, você que não escolheu o Sidão, eu quero te pedir aí para você colocar o Sidão no seu time, pelo menos até sábado, e vamos ver se a gente coloca aí até sábado o Sidão, o goleiro mais escalado aí da quarta rodada do Cartola FC, valeu? Então vamos movimentar a internet, aí colocar o Sidão, dar essa moral para ele, ele sendo aí o goleiro mais escalado da rodada. Aí no sábado, se alguém quiser fazer a mudança, aí faz aí no sábado, temos boas opções, olha aí, a média do tipo da Chapecoense, muito boa, 8,68, não negativou em nenhuma partida, então tá com uma média muito boa aí o Tiepo, e a média é maior do Vanderlei, 9,65. Vamos aqui aos nossos zagueiros agora, como eu falei, vamos pela média dos zagueiros, e os nossos dois zagueiros aí para essa rodada, eu vou aqui no Jeromel, é o meu primeiro zagueiro para essa rodada, e o meu segundo zagueiro para essa rodada vai ser o Rodrigo Moledo, tá pontuando melhor aí do que o Vitor Cuesta, contra o CSA dentro de casa, a maioria aí dos cartolheiros vão com os jogadores do Inter, então os dois são boas opções, tanto o Rodrigo Moledo como o Vitor Cuesta, eu vou optar aí pelo Rodrigo Moledo, tá ok, pessoal? Então são meus dois zagueiros aí para essa parte, para essa rodada, quarta rodada do Campeonato brasileiro, o Cartola FC. Posso deixar uma boa dica aqui também, do Bruno Alves, Bruno Alves, bom jogador, gosto dele, e é uma boa dica aí para você, que até está com poucas cartoletas, né? Custando barato, 5,75. Então vamos aqui para os nossos dois laterais, para essa rodada, meus dois laterais escolhidos, o Bruno Pacheco, do Chapecoense, contra o Fortaleza, é a segunda maior média aí, a maior média está sendo do Jorge, e a segunda é a dele, pessoal, não negativou ainda, então está no meu provável time aí, o Bruno Pacheco, da Chapecoense. O Fagner vem pontuando bem, o Guga do Atlético Mineiro é uma boa opção, o Samuel Xavier também, outra boa opção, Reinaldo também é uma boa opção, do São Paulo, e eu vou aqui no Zeca, Zeca do Internacional, eu vou nele, contra o CSA, baratinho, 5,95. Fábio Santos, né? É o batedor de pênaltis do Atlético Mineiro, então por isso sempre é uma boa opção. Meu técnico, já vou fechar aqui, não tenho o que colocar, né? É o favoritaço aí dessa rodada do Internacional, então por isso eu vou no Odair Helma. Você vai perceber aí que no meu time vai ter sempre um em cada posição do Inter, ó. É um lateral, um zagueiro, vou colocar um meia e um atacante, um em cada posição aí do Internacional. Então vamos aqui para o nosso meio campo, meu primeiro meio campo aqui, os três do Flamengo são três boas dicas, ó. Tanto o Ilharão, é a melhor média aí dos meias, o Cuejá, outra boa dica, o Arrascaeta, está no meu provável time, é uma boa dica, o Hudson do São Paulo, outra boa dica, Rodrigo Lindoso, está no meu provável time, outra boa dica, Léo Senna do Goiás, outra boa dica, e o meu terceiro meio campo é o Rodriguinho do Cruzeiro, não vem fazendo aí um bom campeonato, vamos ver se ele acerta o pé na próxima partida, tá ok? Então o meu terceiro meio aí. Vamos agora para os três atacantes, nosso provável time aí para domingo, maior média é a do Rodrigo, com 12,97, jogou três partidas, mas o meu primeiro atacante é o Everaldo contra a Chapecoense, não negativo, contra o Fortaleza, não negativou, mitou duas vezes, olha lá, 14, 12, está muito bem no campeonato, não negativou, por isso ele está no meu provável time. Segundo aqui é o Paolo Guerreiro, do Internacional contra o CSA, Rony pode ser uma boa dica, Ricardo Bueno, outra boa dica, Gabigol, outra boa dica, Eric do Botafogo é uma boa dica também. Eu já escolhi os três ou não? Deixa eu voltar aqui, não, ainda falta um, né? Quem foi o meu terceiro escolhido? Deixa eu ver se está aqui para baixo. Alexandre Pato, Luciano, Toró, Michel, Max Lopes, acho que é o Max Lopes, né? É ele mesmo que eu escolhi. Max Lopes do Vasco, exatamente ele contra o Havaí dentro de casa, porque eu montei antes, né? Porque a cartoleta deu, então não tinha por que não dar agora, né? Montei antes e está fazendo o vídeo aqui. Então é o meu provável time aí para domingo. Max Lopes do Vasco, Paolo Guerreiro e o Everaldo. E sábado a gente faz aquela live e a gente vai confirmar o nosso time. Deixa eu só fechar aqui, colocando o meu capitão. Meu capitão para essa partida, Paolo Guerreiro. E a gente confirma no sábado, valeu? Olha como é que ficou o time bonito aí, ó. Sidão no gol, Zeca e o Bruno Pacheco, Rodrigo Moledo e Jeromel. Técnico, Odaí Helma, Rascaeta, Rodriguinho e Rodrigo Lindoso. E aqui tem o Everaldo, Max Lopes e o Paolo Guerreiro. Valeu? É o nosso provável time para essa quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Cartola FC 2019. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. e Legendas por Querida Criança de Deus.